A gente abre essa edição mostrando uma iniciativa simples que dá certo. O IPASGO montou uma clínica móvel para realizar exames clínicos. E para quem se beneficia são as mulheres. Preocupada com a saúde, dona Jesuína aproveitou o atendimento da clínica móvel para conferir se está tudo certo. Afinal, com o corre-corre do dia-a-dia, nem sempre é possível. A gente que trabalha, o tempo está passando tão rápido, né? A hora que você vê, passou um ano. Às vezes eu vou no médico e penso que tem um ano que eu fui. E aí ele fala, tem três anos que a senhora não vem. Assim como ela, várias mulheres estão aproveitando o atendimento de graça da clínica móvel. O veículo integra o programa do IPASGO que leva atendimento às cidades do interior. Aqui é possível realizar exames preventivos dos tipos de câncer mais comuns nas mulheres, como de mama, do colo de útero e de ovários. Antes mesmo de ter algum sintoma, está indo ao médico anualmente e está fazendo esses exames. Porque o câncer, por exemplo, ele, quando é detectado precocemente, a chance de cura, ela aumenta muito, né? O paciente tem um prognóstico melhor do que se descoberto já tardiamente. A clínica móvel fica aqui na capital só até amanhã. Depois ela segue para atendimento às mulheres nos municípios de Catalão, sul do estado, e em seguida vai para as cidades do interior do Distrito Federal. São oferecidos 150 exames por dia. Quem tiver interesse pode procurar o caminhão que está parado no estacionamento do IPASGO, setor Pedro Ludovico, das 7 da manhã às 5 da tarde. Todas as mulheres que são usuárias do IPASGO, a partir dos 40 anos já é aconselhada a fazer mamografia. Menos que 40 anos, casos que já tem câncer na família, ou papanicolau, por exemplo, a mulher, quando ela já começa a ter atividade sexual, é indicado que ela já faça. E faça anualmente também a ultrassonha do vaginal. Nós temos os outros exames, que é a ultrassonha da tireoide, de abdômen total, que a médica avalia e a necessidade de cada paciente estar realizando. Obrigado.